E aí, esfarelou tudo. Mentira. Você sabia? Oi, minhas amigas e amigos. Hoje eu vou fazer para vocês é um bolo de milho flocão. É esse aqui, compra esse flocão aqui, mostra aqui. Aí eu vou precisar para essa receita duas xícaras dessas aqui que eu uso de flocão, uma pitadinha de sal, porque espalhou, uma pitada de sal. Aqui eu costumo misturar uma xícara de trigo, uma colher de fermento, meia xícara de óleo, três ovos para ter clara separada e uma xícara e meia rasinha de açúcar. E aqui tem duas xícaras de leite. Ó, esse bolo, ele tem um segredinho. Eu vou misturar o leite, o óleo, o sal e o flocão aqui, ó, milho. É só isso aí de seco. Claro que é, né? Ó, agora eu vou levar ele cinco minutos no fogo. Ó, ficou cinco minutos no fogo. Agora eu vou deixar esfriar. Olha, ele fica assim, ó. Agora eu vou deixar esfriar. Vou bater as claras em neve. Reservar as claras. Ó, aqui já esfriou. Eu também misturei o açúcar aqui junto. Deixei cinco minutos no fogo. Agora eu vou misturar as gemas. E o trigo. Agora eu vou bater um pouco. Dá uma mexidinha no fundo assim, porque às vezes fica gritado. Ó, bati por três minutinhos. Agora eu já coloco o fermento. De seguida, Então vai que eu não deixei isso. Agora eu já vou colocar as claras. Eu dou uma batidinha e leve com as claras. Agora eu vou colocar nessa forma aqui de buraco. Ó, passei um pouquinho de trigo nessa goiabada. Eu usei essa goiabada aqui, ó. Ela é ótima. Ela é bem vermelhinha. Só que a gente passa um pouquinho no trigo, assim, ó. Agora coloca... Pra ela não afundar, né? Agora eu vou levar no forno 250 graus. Mais ou menos 40 a 45 minutos. Depois eu volto pra mostrar. Ó, ficou 40 minutos. Eu vou colocar a faca mesmo. Sai sequinha, ó. Agora eu vou esperar um pouquinho pra virar. Ai, ai, ai. Ó, ficou bem bonito esse. Virei quente, mas vocês não fazem isso. Deixa esfriar primeiro pra virar. Ó, não virei quente. Ó, não virei quente, porque vocês vejam o que acontece. É cenas de um vídeo. Uma vez na vida que não deu certo. Ó, ficou pronto, ó. Ó. Fata essa sequinha. Agora eu vou fazer uma coisa que não se faz. O certo é deixar esfriar e vou virar ele quente. Eu não garanto que vai... Que não vai... Que não vai grudar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Grudou. Grudou? Grudou. Para de filmar ainda a primeira. Para de filmar, eu quero ver. Ih, esfarelou tudo. Mentira. Eu sabia. Não, mentira. É sério, não é? Foi, sério. Diga fora com a câmera que eu quero olhar. Desliga isso aí. Tira, eu corto depois. Ih, nem a moça. Deixa eu ver, deixa eu ver. Levanta pra eu ver. Não. Não. Levanta pra eu ver. Tiana, por favor, tira isso aí. Só pra eu ver. Não, nem adianta. Desgosto a gente faz. Sabe o que ia acontecer, né? E essa mesmo bolo aqui, né? É. Mas por quê? Tem que eu explique. Porque eu peguei a receita e fiz como estava. Porque toda receita minha, algumas que eu pego, eu mudo. É incrível. Isso aqui foi a mesma coisa, né? E não deu certo. Isso aqui eu mudei. Fiz a minha receita. Ó, ficou pronto. Se vocês gostarem, deixa um joinha. Beijo da Valores. Agora eu vou cortar. Ele quente. Se gostar com mais goiabada, aí coloca mais. Empurra ela pra ela ficar mais no fundo. E se gostar com mais no fundo, não gostar? Não gostar? Não, gostar que não. Mas se não gostar, não gostar. Experimente. Não vai gostar de queijo? A massa fria é bem diferente Ficou bom mesmo Ficou gostoso, né? Essa goiabada dá todo top Acho que é É, claro, bem docinha Todo topo bacana Ele fica meio airado, assim, dentro, né? É, é Com as bolinhas, assim, do flocão Hum, eu gostei desse bolinho Ó, mãe, aí eu vou fazer uma massa parecida com um calçom Fica quase igual Olha pra câmera, dá um sorriso Tá, tá Abre, tá? Abre aqui Tá Peraí, deixa eu tirar Dá um sorriso Abaixa Ae, porra De novo, de novo agora Vai, e depois, depois fecha Mas não aparece bem, ó Abaixa bem Claro que aparece Fecha, 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 fecha Aqui, vou Convém pegar uma luva Claro, como vai tirar do forno Com a mão Pode ser um paninho Paninho, né? Making off das gravações Tá aqui, né? Aí tu vai abrir, ó Tu vai abrir ele, a câmera tá lá Dá um sorrisinho Fecha e sai Ae Vai, deixa eu ver o escuro Por causa da forma Vai Abaixa, dá um sorriso Deu? Deu, né? Deu É, que é um vídeo É, que é um vídeo Que é um vídeo É, que é um vídeo